Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos falar sobre os leilões de concessão do Ministério da Infraestrutura que foi um sucesso. Tiveram 10 bilhões de reais contratados em investimentos de 22 aeroportos, 5 terminais ferroviários e 1 ferrovia. Então agora vamos ver mais informações com o nosso super ministro Tarcísio Gomes de Freitas. O ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas publicou em sua rede social. Uma semana sonhada. Muito bem planejada e com projetos complexos, muito bem estruturados. A Infraestrutura foi um sucesso e agora a iniciativa privada vai fazer os 10 bilhões de reais em investimentos nesses 28 ativos reloados que vão gerar emprego, transformar a logística e transformar a vida das pessoas. O Brasil do futuro já nasceu. Estamos marcando a história com o maior programa de concessões do planeta. Uma revolução na infraestrutura de transportes brasileira. Investimento, geração de emprego e competitividade na veia. Um Brasil grande, que abre caminho para ser maior ainda. Até 2022 serão 260 bilhões contratados, fruto das parcerias com o setor privado. São quase 40 vezes o atual orçamento do Ministério da Infraestrutura, colocados à disposição dos brasileiros de forma rápida e eficiente. Temos um programa atrativo, com segurança jurídica, redução de riscos, solidez regulatória, certeza de retorno e, o mais importante, a vontade do governo federal de transformar para sempre a logística do país. O que se prova com os mais de 41 ativos leiloados entre 2019 e 2020. Foram 44 bilhões em investimentos contratados e 13 bilhões em outorgas. E não vamos parar. Em 2021, apenas no mês de abril, serão 29 ativos leiloados. Terminais portuários, aeroportos, ferrovias e rodovias que levarão o Brasil a outro patamar. Isso é bom para o Brasil, é bom para o cidadão e também é bom para o investidor. O Brasil do futuro é grande e você pode fazer parte dele hoje. Senhores, estamos muito felizes, né? Estamos muito felizes. Estamos acabando agora a nossa Infra Week. Acabando depois de transferir 28 ativos para a iniciativa privada, depois de fazer 15 reuniões com investidores, depois de contratar 10 bilhões de reais de investimento, depois de arrecadar 3,5 bilhões de outorgas, mas, sobretudo, depois de gerar empregos, esperança e mostrar que o Brasil tem um caminho, tem um encontro marcado com o futuro. Então, foi uma semana para mostrar para todo mundo que o Brasil tem futuro, que o Brasil é um país grande. Missão cumprida. Fechamos a Infra Week com a contratação de mais de 10 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura e, mais do que isso, serão 200 mil empregos que serão gerados nesses contratos de concessão. Este é o potencial transformador da infraestrutura e a confiança que o mercado tem no Brasil. Vamos em frente e este é só o começo. Terminou hoje a chamada Infra Week, semana em que o governo federal leiloou 22 aeroportos, 5 terminais portuários e o trecho de uma rodovia. Ao todo, foram arrecadados 10 bilhões de reais. No terceiro e último dia de leilões da Infra Week, 5 terminais portuários foram concedidos à iniciativa privada. No total, são 612 milhões de reais em investimentos. Das concessões, 4 são no porto de Itaqui, no Maranhão. Os terminais concedidos por 20 anos são destinados ao armazenamento de granéis líquidos e derivados de petróleo, um importante ramal de distribuição para as regiões norte e nordeste. Outro terminal concedido por 10 anos está em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Estratégico para a cadeia de produção de celulose, é o único operador portuário de movimentação de madeira na região. Juntos, podem gerar quase 10 mil empregos. Esses cinco terminais portuários se somam a outros 20 leiloados desde 2019. Até aqui, já foram contratados 10 bilhões de reais para o setor de portos, que mesmo com a pandemia, cresceu mais de 4% em 2020. É apenas o primeiro leilão desse ano, teremos ainda outras rodadas. Temos mais 12 terminais a serem licitados esse ano. Esse ano também temos licitação de concessão, a primeira concessão de porto organizado. Além dos terminais portuários, em três dias de Infra Week, foram leiloados 22 aeroportos e um trecho ferroviário, o que representa investimentos de 10 bilhões de reais em infraestrutura. Estamos acabando agora a nossa Infra Week. Acabando depois de transferir 28 ativos para a iniciativa privada, depois de fazer 15 reuniões com investidores, depois de contratar 10 bilhões de reais de investimento, depois de arrecadar 3,5 bilhões de outorgas, mas, sobretudo, depois de gerar empregos, esperança e mostrar que o Brasil tem um caminho, tem um encontro marcado com o futuro. Pessoal, e agora o nosso vídeo está chegando ao final, mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.